Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês, galerinha? Estamos aqui de volta no LEGO Marvel Super Heroes, o primeiro jogo, e vamos continuar exatamente onde paramos no último vídeo, jogando com o Deadpool. Finalmente desbloqueamos o Deadpool, né? E se você não sabe, eu acho que eu nem expliquei isso no último vídeo, mas... não, eu expliquei, mas eu expliquei de uma forma resumida. Mas eu vou falar de novo mesmo assim pra você que não sabe como desbloquear o Deadpool, né? Deadpool, gente, você vai fazer o seguinte, ó. Como é que você desbloqueia o Deadpool? É muito fácil. Dá um trabalhinho, mas é fácil. Você vem nessas missões extras aqui, essas missões bônus do jogo, ó. Essas missões que tem o bloco vermelho, ó. Tem um bloco de ouro, tem um bloco vermelho, tem um stun ali, dinheiro, e o personagem você desbloqueia. Essas missões são, eu chamo de missões bônus do jogo, né? Cada uma delas tem um bloco vermelho. Se você coletar todos eles e comprar esses blocos, né, a habilidade desses blocos, você ganha o Deadpool. Fácil assim. Só que dá um trabalhinho, mas é fácil. Vale a pena, né? Se você quer ter o Deadpool, vale a pena. Vamos lá, gente. Vamos lá, que tem muito mais coisa pra fazer aqui com o Deadpool. Nós vimos no último vídeo que desbloqueou aqui a missão do Capitão Britannic. Também tem aqui a missão do... Como é que é o nome dele? Do... Puj-Ferra. Só que antes de fazer a missão dos dois, eu quero resgatar um Stan Lee em perigo, porque tem muitos dele pra resgatar ainda. Então deixa eu ver onde que ficou o próximo Stan Lee em perigo. Como tem muitos dele, eu vou ter que estar fazendo o Stan Lee em perigo uma vez ou outra aí. Só que eu não tô achando, não. Será que acabou? Ah, não. Tá aqui, ó. Acabou nada, garoto. Tá aqui, ó. Bom, a parte boa é que ele tá perto, né? Então vamos lá, vamos ver de resgatar esse Stan Lee em perigo aí. Se você é novo no canal, desce um pouquinho a tela, se inscreve no botão vermelho, ativa o sininho da notificação e deixa o seu like. E me segue no Instagram também, se você puder. Ficarei muito feliz. O Stan Lee está na parte de cima, tem uma seta apontando ali pra parte de cima. Vamos juntos ver como é que eu vou fazer isso. Parece que eu vou precisar de um personagem magnético, né? O Homem de Ferro, sua participação nesse vídeo já deu, né? Então, deixa eu colocar aqui um personagem magnético. Vou aqui colocar a Polaris. A gente joga mais com Magneto do que a Polaris, então vou usar a Polaris, né? Pronto, desmantelou ali esse negócio e... O que que acontece aqui? Mas é só uma corrida que eu não fiz, garoto. Não, deixa essa corrida aí que o Deadpool faz. Não, não. Deixa essa corrida pro Deadpool fazer. Isso, o Deadpool faz essa corrida aí, ó. No carrinho de golfe, hein? No carrinho de golfe. Ganhar a corrida no carrinho de golfe. Calma aí que a gente já volta já pro Stan Lee. É que eu vi que tem essa corrida aqui. Eita, nós. Só que o carrinho de golfe... Ele é bem lento. Ele é bem lento, gente. Bem lento mesmo. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir porque eu sou bom. Eu sou bom. Eu sou um bom corredor. Olha lá. Só repara. Só repara na minha habilidade suprema. Em dirigir carrinho de golfe. 13 segundos ali, né? Cada vez que a gente passa no checkpoint, ganhamos mais tempo pra chegar até o próximo. Saiam da frente, pedestres. Eu estou numa corrida arriscadíssima aqui, ó. Arriscadíssima. Saiam da frente. Final, final da corrida, final. Aí, garoto. Mais um bloco de ouro. Vencemos a corrida. Isso é muito bom, isso é muito bom. Assim a gente vai completando 100% do jogo. Eu quero subir ali em cima, só que eu quero subir sem trocar o Deadpool. Não sei se isso é possível, gente. Sinceramente, eu não sei. Eu já dei a volta aqui. E eu acho que não. Vou ter que usar um personagem voador pra chegar ali em cima. Não é o que eu queria, né? Eu não queria que fosse assim. Mas, né? Não dá pra escolher como é que eu quero as coisas. É... Não, não. Não vai ter como. Eu vou ter que usar um personagem que voa. É... Polaris, você não voa. Então, deixa com outro personagem. O que eu posso colocar de dupla aqui pro... Pro Deadpool, né? Vou colocar Doutor Estranho? Vou colocar o Doutor Estranho de dupla com o Deadpool aqui. Pronto. Vamos subir. E ver como é que a gente vai ajudar o Stan Lee. O Stan Lee está... Ele está mais alto ainda, gente. Calma aí, que ele está... Caraca, Stan Lee, você está onde? Minha nossa, o Stan Lee está mais alto ainda, gente. Acho que ele está aqui na Estátua Liberdade, na verdade, ó. Eita, mas ele está aqui mesmo, ó. Ih, coitado do Stan Lee. Ele está sendo... Minha nossa, ele está sendo queimado aqui, Stan Lee. Aguenta aí. Aguenta aí. Eita, Doutor Estranho, calma. Aguenta aí, aguenta aí. Calma aí. Não, o Doutor Estranho... Pelo amor de Deus, cara. Pousa ali, é onde eu estou falando para você pousar. Aí, pousa aí. Obrigado. Vamos resgatar o Stan Lee, que ele está ali. Coitado, virando churrasquinho, né? Colocar aqui um personagem que apague o fogo, né? Homem de gelo. Deixa eu subir aqui para terminar de apagar o fogo. Pronto, apaga, apaga, apaga. Pronto, o Stan Lee resgatado. Cadê o Deadpool? Ele deve estar orgulhoso do nosso trabalho. É, certo. E aqui também, gente, tem uma missão ali do Groxo. Acho que é do Groxo. Está aqui na ponta, ó. Vamos aproveitar e já fazer esta missão também. Olha lá, ó. Está aqui, ó. Vamos lá, Groxo. Fala aí o que você quer. Outra demonstração de pulos incrível. Você é quase tão bom quanto eu. Quase. Só quando você tenha conquistado a minha final balança de balança, eu vou acertar você como o último balanço. Ok. Certo. Eu acho que essa missão eu comecei, mas eu não terminei ela outro dia. em outro vídeo, se eu não me engano. Vamos lá, Deadpool. É uma missão fácil para você, ó. Começou. Não pode errar muitas vezes, porque senão não vai dar muito certo isso aqui, né? Então, por favor, não fique errando, Deadpool. O ruim é que não dá para ver a sombra ali onde o personagem está caindo, gente. Esse é o problema. Ok. Mas dá para... ir levando. Só o tempo que é curto. Aí, venci, venci. Não, não consigo acreditar. Minha língua está pré... Estou verde de inveja. Eu... Eu estou admirado. Você é agora o supremo saltador. É claro, ele é o Deadpool, garoto. Ele é o Deadpool, né? Pronto. Desbloqueamos o grosso. Fácil assim, gente. Olha, se eu não fiz essa missão, eu fiz alguma parecida com ela. Eu não sei se foi essa missão, não, porque o personagem não estava desbloqueado. Deixa eu já comprar ele aqui para não esquecer de comprar. Grosso. Cadê você, grosso? Está aqui embaixo, gente. Achei, ó. 150 mil. Muito bem. Você está comprado, já está na nossa equipe. Deixe-me ver qual é a próxima missão aqui que a gente vai fazer. Próxima missão. Capitão Britânia, né? Vamos aqui fazer a missão do Capitão Britânia. Marquei no mapa e vou me teleportar aqui para a área mais próxima possível do Capitão Britânia. Está ali do outro lado. Provavelmente deve ser mais uma corrida do Capitão Britânia, né? Eu falei para o Capitão América que faria um favor e detonaria alguns dos patifes da Hidra na região. Um favor para um colega capitão. Se você está disposto, aceita um par extra de punhos, né? Ele quer que a gente ajude ele a acabar com os malfeitores da Hidra no caminho que ele vai fazer aí. Vamos lá, então, né? Sempre bom enfrentar vilões. Sempre bom enfrentar vilões. Só vem vilões. Deadpool chegou aqui nessa parada. Literalmente nessa parada no metrô aqui, ó. A estação. E o Deadpool... Ah, o Deadpool atacou ali. Ele atacou o Capitão Britânia, coitado. Com um ataque especial ali que não era para ter atacado o Capitão Britânia. Vamos lá, Deadpool. Vamos. Parece que ainda tem mais, ó. Por que ele está atacando só o Capitão Britânia com ataques especiais? Devia ser os inimigos, né? Não o Capitão Britânia. Vamos. Isso. Bom trabalho. Diria que isto pede por uma xícara de chá. Capitão Britânia desbloqueado. Na verdade, eu diria que isto pede por um... suquinho bem gelado, hein? Suco gelado de laranja. Muito bom. Capitão Britânia, 150 mil. Parece que todos os personagens custam 150 mil. Os que a gente está desbloqueando agora. E a dupla do Deadpool, na verdade, era o Doutor Estranho, né? Eu tirei ele aqui. Eu vou colocar ele de volta. Pronto. Vamos ver qual mais missão apareceu aqui, né? Eu acho que não tem muitos... muitas outras missões, não, né? É... Outra coisa. Cadê o Stan Lee em perigo? Eu acho que tem mais dele por aqui. Aqui, ó. Ele está aqui. Vamos fazer mais um Stan Lee em perigo e aí depois a gente faz a missão do Punho de Ferro, se der tempo, né? É que o... Meu tempo do vídeo já está esgotando aqui. Ok, vamos lá. Peraí, porte. Para ser rápido, que às vezes demora. Era para ser rápido, que está demorando. Aí foi, agora foi. Certo. Tem que seguir nessa direção aqui, a direção norte das... Na verdade, eu não sei se aqui é o norte e o céu e o sul, né? Certo. Tem que passar por debaixo dessa construção. E... Parece que chegamos. O Stan Lee está por aqui, gente. Na verdade, eu tenho certeza que ele está aqui na... Olha só. Eita, nossa. Deadpool, ajuda ali o Stan Lee, cara. Está sendo surrado aqui pelos... homens areias aqui, ó. Pronto. Stan, você está... Você está seguro agora. Você está seguro. De nada, de nada, Stan. De nada, cara. Certo. Doutor Estranho, agora a sua função vai ser levar a gente até a missão lá do... Punho de Ferro. Cadê a missão do Punho de Ferro? Está aqui, ó. Deixa eu marcar ela. Pronto, está marcada. Opa. Eu estou estranho. Agora é a sua vez de agir. Vamos lá. Vamos chegar ali para fazer essa missão do Punho de Ferro, né? A gente vai... desbloquear o Punho de Ferro, eu imagino, né? E parece que é em cima de um prédio. É em cima de um prédio. E na verdade é uma missão do... Ah, uma missão de sequência de... É uma sequência de missão do Blade para desbloquear ele no final, né? No caso, a gente vai desbloquear agora o Punho de Ferro. Vamos lá, fazer a missão do Blade. Notei algumas criaturas vagando por aqui. Elas podem se vestir como pessoas, mas não me engano. Vamos acabar com elas antes que causem qualquer problema. Ok, então vamos lá. São criaturas do mal do gelo, né? É o pai do Loki. São os gigantes de gelo aqui, ó. Vamos, Deadpool. Ah, agora ele atacou o inimigo ali com um ataque especial, ó. Agora foi a vez dele atacar o inimigo com um ataque especial. Boa, agora sim. Agora eu gostei. Certo. Vamos lá. O Doutor Estranho está ajudando também. Muito bem. Eu gosto de dupla sim, ó. Quando a dupla reage bem aos inimigos, né? Porque às vezes tem uns parceiros que eu coloco aí que eles não ajudam, né? O Doutor Estranho está ajudando. Gostei. Obrigado pela ajuda. Estou feliz que eram monstros de verdade dessa vez e não fantasias de Halloween. Desbloqueamos o Punho de Ferro. Deixa eu comprá-lo antes que eu esqueça, né? E vamos ver quanto é que ele custa também. Eu acho que é 150 mil também. 150 mil, gente. Punho de Ferro, 150 mil. Comprado. Está faltando poucos personagens. Caraca, eu estou orgulhoso da gente, ó. Vamos fazer 100% do jogo mesmo. Olha, gente. Tier May está faltando. Capitão América clássico. Este aqui, não faço ideia de quem seja. Este aqui, eu acho que é o Curse. Deixa eu ver. Gwen Stacy, destruidor. Olha, me parece ser o Curse, gente. Me parece ser o Curse. Será que... Não, calma aí. Não, não é o Curse. O Curse, ele vem aqui, ó. Com... A DLC, né? Nossa, então, quem é esse personagem aí? Me parece ser um personagem grande, ó. Porque pelo formato dele, parece ser um personagem grande. Enfim, né? Enfim, a gente vai ver isso aí em um próximo vídeo. Porque este aqui vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal, se é novo por aqui. Ativa o sininho da notificação. Me segue no Instagram. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.